Oi, pessoal! Meu nome é Bia Winston e bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos estalquear 20 pedidos. Parte 1 serão os 10 primeiros e a parte 2 serão os 10 segundos. Vocês entenderam? Gente, não dá pra gente estalquear tudo. Eu queria muito poder. Olha esse daqui da Andrea King. Ele tá levando pink core. Falando nisso, ó, tá esgotando, tá? Tem item esgotando da linha pink core. Esse aqui eu acho que também já esgotou, né? Eu acho que eu vi um no estoque. Esse daqui a cliente levou toda, os últimos itens ela levou todos. E esse aqui também tá quase esgotando, então corram pra lojinha garantir o pink core. Mas hoje nós vamos estalquear esses pedidos aqui maravilhosos. Já vou começar com Gisele. Dona Gisele arrasou no pedido. Por quê? Porque Gisele está levando Bia Home e eu não tenho maturidade pra Bia Home. Olha isso daqui. São gavetinhas que elas se completam aqui. Olha que linda que ela tá. Olha isso, gente. Sério. Fantástica. Ela fica uma em cima da outra. Maravilhosa. Gisele, você arrasou nesse pedido. Bia Home tá sendo um sucesso. Quanto é que a gavetinha já esgotou, a gente já pediu mais. Temos aqui também lapisinhos da linha da Sophie, que também estão lindos demais. E cantoneira arredondada. Temos o pedido da Mirella. A Mi tá levando essa garrafinha térmica da Diva, que eu acho que esgotou essa garrafinha. Ela entrou na nossa promoção e ela já garantiu. Também tá levando... Ah, e a Tigo Lixe da Luluca, que também tá um item super fantástico. E copo plástico da BRW. Ele é todo fumê. Maravilhoso. Lindo demais. E a Mi tá levando pra casa. Vamos ver aqui o pedido da Jennifer. Ai, a Jennifer tem Splash. Caraca, olha esse pedido da Jennifer. Temos aqui, ó, tinta pra tecido. Tem Splash aqui no meio. Tem também aqui... Essa belezinha aqui, acho que também é Splash. E Splash tem essas washtapes maravilhosas de bichinhos. Temos também caderno smart do Poo. Ai, gente, esse caderno tá lindo demais. Temos aqui o pedido da Maíra. A Maíra tá levando grafidote. Ai, eu amo essa caneta. Acho ela simplesmente fantástica. E temos também aqui essa case da BRW, que tá maravilhosa. E o porta-lápis da New Fan. Temos o pedido da Adriana. A Adri tá levando esses bloquinhos aqui do Harry Potter. Olha, esse aqui acho que entrou na nossa promoção. Maravilhosos. Tá levando também pentonic gel. Ai, esse kitzinho também tá fantástico. Temos também um saquinho recheado com vários produtinhos aqui dentro. Caraca, temos... Meu Deus, pera. Temos aqui vários lapisinhos. Vários, vários, vários lapisinhos. Temos também perfume pra papel. E borrachinha cis frutas. E essa belezinha aqui, que é o bloco adesivo da Cis. Temos o pedido da Gabriela. A Gabi... Ai, Gabi, maravilhosa. Tá levando um monte de balinhas. Olha isso, as nossas balinhas. Gente, ela tá levando também só de presentes. Do que as balinhas arrasou demais. Ela tá levando isso daqui do Splash. Também tá levando marca-texto quadrado, tudo do Splash. Olha isso aqui, tudo que ela ganhou no Splash, gente. E bolinhas, tá? Bolinhas são presentes. Temos aqui o pedido da Cristina. E ela... Gente, olha a quantidade de itens que ela tá levando. Olha isso, borrachinhas. Tá levando várias borrachinhas, várias balinhas. Temos também esse estojinho que foi presente. Tá levando kitzinho Daisy, da Molim. Temos também calendário da Fideia. Kitzinhos também de pinguim. Esses kitzinhos estavam na nossa promoção. Ela levou tudo pra casa. Caraca, temos muitos itens aqui. Temos Splash também. Temos essa abelhinha, que ela é fantástica. A caneta lançamento da Molim. Estojinho. Na verdade, é o organizador Tetris, da BRW. E... Opa, temos mais coisas aqui. Ai, ela também aproveitou. Bloquinhos da Jocar Office na promoção. Esse daqui eu vou compensar muito. Temos o pedido da Valéria. A Val também tá levando um Bia Splash. Olha, ela tá levando a abelhinha. Tá levando estojinho, a rosquinha. E tá levando essa abelhinha aqui de presente pra casa. Bia, o que é esse presente? Isso daqui, os nossos assinantes concorrem mensalmente a vários sorteios. Então, ela ganhou essa belezinha de sorteio. Temos também o pedido da Amanda. A Amanda tá levando essa washi tape. Eu vou confirmar, gente, mas não esgotou. Mas eu vou pedir mais essa daqui, tá? Temos também Aurora Boreal e Tris Vibes. Saquinho da Felicidade. Olha que lindo esse saquinho cheio de produtinhos. Temos também... Ai, esse kit da Love Daisy também tá perfeito. Kit permanente. Tem kit de hobby também. E esse kit Office, da Jocar Office, que tá maravilhoso. E temos aqui o pedido da Kézia. A Kézia tá levando essa washi tape maravilhosa. Olha que hot tape lindo. Também tá levando esse marca-texto. Bloquinho Love is Love. Cartela de adesivos da Lito Arte. E brush pens da Moline. Olha que linda essas brush pens. Tem a Make It Happen. E Be Creative. Arrasou demais, demais, demais. E essa daqui é a parte 1 dos pedidos agregados do clube. E agora, amanhã, vai ao ar a parte 2. Que teremos mais 10 pedidos pra gente stalkear juntos. Espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, comenta hashtag papelaria online. Pra eu saber que você veio até o finalzinho do vídeo. Corre em inscrever-se aqui embaixo se você não é inscrito no canal. Deixar muito like. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho